Eu Te Vejo Sumir Fala Não, Os Leteiros A Te Colorir, Embaraçam A Minha Visão, Eu Te Vi Suspirar De Aflição, E Sair Da Sessão Froja De Rir, Já Te Vejo Brincando, Gostando De Ser, Tua Sombra Se Multiplicar, Nos Teus Olhos Também Posso Ver As Vitrines Que Vendo Passar Na Galeria Cada Clarão É Como Um Dia Depois De Outro Dia Abrindo Um Salão Passas Em Exposição Passa Sem Ver Teu Vigia Catando A Poesia Que Entorna No Chão Já Te Vejo Brincando, Gostando De Ser, Tua Sombra Se Multiplicar Nos Teus Olhos Também Posso Ver As Vitrines Que Vendo Passar Na Galeria Cada Clarão É Como Um Dia Depois De Outro Dia Abrindo Um Salão Passas Em Exposição Passas Em Exposição Passa Sem Ver Teu Vigia Catando A Poesia Que Entornas No Chão Miss Myself Nen속